Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer um react pra vocês Que saiu o trailer do novo Pokémon Snap para o Nintendo Switch Pra quem não sabe o que é Pokémon Snap, é aquele jogo lá do Nintendo 64, bem antigo já, do Pokémon que você era um fotógrafo E agora a gente tem um Switch que você pode pegar na mão e fazer assim e fazer assim e os caras vão lançar o jogo, cara, é perfeito É o console perfeito pra ter um Pokémon Snap, a galera já falava muito no Wii U, né, que o Wii U tinha aquela mesma coisa, né O controle do Wii U tinha já uma câmera interna e tinha uma telinha no controle, então você podia também ficar mexendo ele pra lá e pra cá Pra simular como se fosse uma câmera mesmo, fotográfica, né, cara E agora a gente tem o Switch e a gente tem, finalmente a Nintendo resolveu lançar aqui o Pokémon Snap E é isso aí, vamos dar uma olhada no trailer aqui que saiu, saiu ontem o trailer, então vamos dar uma olhada maravilhosa aqui E ver o quão da hora vai ser esse jogo, que é um jogo bem de boa, mas é um jogo que pelo menos eu, me lembra muito a minha infância Eu tenho muita nostalgia pelo Pokémon Snap lá do Nintendo 64, então vamos ver o que eles vão fazer aqui nessa nova geração no Nintendo Switch Então vamos lá, 3, 2, 1, bora Tá aí o barulhinho, olha aí, os gráficos já estão bem bonitos, né Olha aí Que da hora É, tipo, é óbvio que não é, né, é o gráfico do Pokémon, né, cara Então tem que ficar um gráfico bem cartunesco, pra parecer o anime, assim, por exemplo Já tá bem bonitinho Da hora Ah, que massa, é o mesmo carrinho, é o carrinho que tinha no Pokémon Snap New Pokémon Snap é o nome, ah, da hora Vamos ver, será que eles vão mostrar alguma coisa de gameplay? Eu não vi o trailer ainda, tô vendo agora Olha aí Bonitinha Olha só, cara, tá bonito, hein Porra Tá show de bola O primeiro desse jogo é isso, é você observar os pokémons no ambiente natural e tentar tirar a foto deles, né, cara Então, eles criam como se fossem aí com um filminho, né Pra você ver as interações entre os pokémons, você tem chance de interagir, né Jogar no 64, jogar uma maçã, jogar uma pedra, tinha outras coisas que podia jogar pokébola Também tinha outras coisas que podia jogar, pra você tentar ver Ah, e daí, ó Daí você vai tirando a foto Ah, vai ter a mesma coisa Uma maçã Que da hora E daí, tá vendo, ó Tá vendo que o Torshick ali queimou a maçã Então tem várias interações diferentes que eles têm de acordo com o que você vai fazendo aí, né E por isso você tem que fazer várias vezes, é como se fossem, é on rails, né, cara É uma fase só, você vai passando E você tem que ir tirando foto Ó, megane, mano É, porra, show de bola, mano Cara, que da hora Pô, legal, não mostra como é que vai ser Se dá pra pegar o Switch e mostrar Olha aí, já tem lançamento em abril agora Porra, show de bola Que da hora É, não mostra muito aquilo que eu falei Dessa parada que eu acho que vai ser a mais legal Que se eles não fizerem, pelo amor de Deus, Nintendo Mas de pegar o Switch e ir mexendo assim É, pra você tirar foto, né Fazer como se fosse uma É, realidade aumentada que chama isso, né Você vai estar num ambiente 3D Como se fosse, né Com o seu Switch Daí, tipo, pra onde você mexer Vai mudar a câmera do Switch, né Conforme você mexe ele Você vai mexendo também dentro do ambiente 3D do jogo Pra você poder ver os Pokémon Se tiver isso, vai ser sensacional E também, provavelmente, vai ter um modo normal Pra você jogar na TV mesmo aí Dentro do que você quiser Mas tá aí, não tem muito Eu achei que ia mostrar mais coisa Mas mostrou bem pouca coisa Mas já mostrou os gráficos Que tão, ó Delicinha Tão muito bonitos Bem cartunescos, né Que é o jeito que a gente gosta bastante aqui É, pro Pokémon também Pokémon realista Não funciona tanto, né Mas também parece que vai ser divertido Parece que vai ser bem baseado no jogo antigo Não mostrou muita coisa de objetivos Tal Você vai ter modo online, aquelas coisas Isso não mostrou nada Mas Pra mim, tá bom Eu estou empolgado Gosto muito do Pokémon Snap antigo Do 64 Então Só uma versão Só a gente ter uma versão atualizada Já com novos Pokémons Com novos gráficos Já fico feliz E se naquela época Já foi da hora pra caramba E até hoje em dia Se jogar é legal Imagino como vai ser agora Pro Nintendo Switch Então tá aí, pessoal Deixem nos comentários O que você achou desse trailer Você tá empolgado? Você não tá? Você não gostava? Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele Joia Maroto Pra gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Pega Tcham